Olá, olá e sejam muito bem-vindas para mais um Inspira-te nos meus looks da semana. Olá, olá, maldinha, boa segunda-feira, espero que estejam muito felizes por começar esta semana, estão a ver que vai passar muito rápido, vocês vão ter uma semana fantástica, que eu mandar-vos aqui boas energias, estão a sentir? Eu também estou a sentir. Portanto, para look kits do dia, tenho esta blusa boi gira da H&M, tem estes folhos assim bem românticos, um estilo bem romântico, estão a ver bem giro, eu gosto imenso. Eu simplesmente o que eu faço é abrir aqui a blusinha assim, estão a ver, não abro aqui três botões, porque senão fica aqui muito fechado e assim abro aqui e acho que dá assim um estilo diferente à camisa, que eu gosto imenso de ver e acho que dá outra personalidade ao look, dá aquele look clássico, mas assim mais descontraído, estão a perceber? Não sei explicar bem, mas estou a sentir este look, por isso é que eu vou hoje. Portanto, gostei imenso. Hoje, como estava sol de manhã, agora começou a chover, não é? Mas de manhã estava sol. A pessoa fez a sua depilação, não é? E então decidi levar aqui uns calções, porque está na altura de também estrear uns calçõezinhos, já está há bom tempo, quer dizer, já está a chover, mas já teve bom tempo de manhã. Levei aqui umas calções da Zara, que eu gosto muito deles, eles são muito giros, são assim de napa. E eu comprei-os nos chaldes, malde, eles gostaram para aí 15 euros, mas eu comprei uns destes e uns pretos, porque de facto eu precisava de uns calções que fizessem sem diferença no meu armário e eu não tinha, de facto. Portanto, eu decidi ir por bem, que seria genial comprar assim uns calções que combinassem com tudo e esta cor é fantástica, eu adoro esta cor. Acho-a super gira. Só que lá está, este tipo de calção é aquele calção que usamos assim na primavera, inverno, mas no verão, obviamente, que isto é muito quente para usar. Mas para agora ainda está assim um tempo agradável, portanto, eu coloco o calção assim, mesmo bem para cima, aperto bem aqui o cintezinho, estão a ver, para ficar aqui bem giro, que eu gosto imenso assim de... não sei, eu não tenho muito jeito aqui para o laçarote, não é? Mas pronto, vamos fingir que está perfeito, claro. E então, eu gosto muito, acho que fica super giro. As minhas colãzinhas, mesmo do Chinese, que eu fui buscar-las ontem, tem colãz, ok? Nós notamos que tem colãz, típico, tem colás. E então, levei aqui os meus ténis da Michael Kors, vou mostrar-vos assim mais perto. Eles são muito giros, têm assim estes brilhantes, que eu adoro, eu gosto bem destes brilhantes. E tem assim este padrão bem giro, pois aqui atrás diz Michael Kors. Eu já os tenho para aí há dois anos, eu recebi no Natal do ano passado, acho eu, foi a minha mãe que me ofereceu. E eles estavam em promoção, lá está, minhas dicas, estão a ver, eles estavam em promoção, porque no Natal eles também fazem promoções e, portanto, eu comprei... Aliás, minha mãe comprou para aí por 90 euros e eles estavam tipo 150, portanto, eu acho que é sempre os achados. Mais uma dica maravilhosa da Rita, aqui de moda, uma dica de moda aqui maravilhosa, que é, vão lá a Michael Kors, site a Michael Kors, passem por lá, porque tem muitas vantagens em termos de preços, muitas das vezes estão lá preços fantásticos, vocês vão adorar. E, de certo modo, vão querer logo comprar, porque, imaginem, estar a dar 70 euros com os ténis de Adidas que toda a gente tem. Aliás, não é 70 euros, eu já dei 90 euros por ténis de Adidas, estão a perceber, tipo, a Stunt Smith, que na altura custavam 93 euros, ou o que é que era. E eu já dei, e de facto são uns ténis que são brancos, vão logo perder a cor, vão logo ficar todos lixados, digamos assim, todos estragaditos. E então, para evitarmos isso, às vezes mais vale dar assim... Apá, eu gosto de comprar ténis diferentes, também sou aquela pessoa que eu prefiro comprar ténis diferentes, de marcas diferentes, eu não gosto já de muito Adidas, ou assim, estão a ver, tipo, posso comprar, não digo que não, mas tem que ser uns ténis diferentes. Eu prefiro comprar ténis que não tenham, que ninguém tenha, estão a ver, do que ténis toda a gente tem. Portanto, eu confuso-lhe mesmo vocês irem à Michael Kors, porque eu acho que, tal como as malas, os ténis também compensam, e os sapatos e as chandálias também compensa-vos muito a comprar, porque, de facto, são coisas com qualidade, são coisas a um preço, pronto, quando está em promoção, acessível, porque eu acho que nunca comprei nada assim, quer dizer, malas já comprei ao preço normal, mas, de facto, ténis foram só estes ténis que eu comprei, se não me engano, sim, foram só estes ténis que eu comprei e comprei em promoção, portanto, eu acho muito que vale a pena comprar em promoção, agora, dar 150 euros com os ténis que são iguais aos outros, e digo-vos já que estes ténis não são perfeitos, ganharam logo ferrugem, tipo, aqui na parte da... Estão a ver? Eu própria, quando lá fui, reclamei, porque eles apanharam uma vez água, malta. Eu tinha usado para aí duas vezes, eles apanharam uma vez água e ficaram logo todos ferrugentes, portanto, ok, a Michael Kors é diferente, tem qualidade, tem, tem qualidade, os sapatos são confortáveis, mas são uns ténis, temos que perceber que são uns ténis, portanto, eu não vou dar 150 euros ou 160 ou 170 euros para uns ténis, que eu sei que vão ser iguais aos ténis, por exemplo, da Adidas, só que o preço difere, porque a marca, nós pagamos a marca, claramente, a qualidade é boa, mas, de facto, ou estes vieram mesmo com defeito e na loja disseram, eu já não fui trocar, porque já não estava há tempo, só reclamei para aí passar de um ano, mas, de facto, disseram que o problema é mesmo defeito de fabrico, provavelmente é defeito, porque não é normal acontecer, eu também calculei que não, né, tipo uns ténis que são bem caros. Claro que, lá está, é o que eu estava a referir, vale a pena, vale, vale a pena, é como tudo, não é? Acho que nas malas eles são melhores, são, efetivamente, são muito melhores nas malas do que nos sapatos, pronto, na minha opinião, pelo menos em ténis, foi a minha experiência que eu tive, vocês, entre comprarem uns ténis, toda a gente tem uns ténis diferentes que vos destaca dos outros, a Michael Kors é boa nisso. Portanto, continuando, de acessórios vou levar, hein? Aqui, o meu fiozinho de azula, que eu amo, adoro, e esta corrente é muito gira, fica aqui bem elegante, estão a ver? E, claro que, aqui, faltaria, assim, um acessório para complementar o nosso pescoço, eu decidi, por bem, colocar aqui o meu fiozinho de azula, podia ter colocado a medalha ou assim, mas não, apeteceu mesmo de ser, assim, subtil, bonita e bem fashion. Dóculos... Dóculos... Lolo Rita. Brincos, tenho aqui uns brinquinhos que me ofereceram no Natal, que têm, assim, bem brilhantes, eles não são nenhuma marca, digamos assim, eles são marca branca, também existe? Pronto, talvez. E tenho aqui o meu relógio da Michael Kors, que eu amo, adoro, e é o da eleição, portanto, quem me conhece já sabe, e os relógios também, malto, os relógios também vocês encontram em promoção em épocas, assim, especiais, portanto, também podem aproveitar. Pronto, de malinha, tenho aqui esta malinha da Michael Kors, pronto, lá está, a malinha é que eu acho que nunca falha, malas nunca falham nunca, 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 é tipo uma cena brutal, eu adoro malas, eu acho que as malas têm super qualidade, não tenho nada a apontar, nada ganha ferrugem, têm uma qualidade espetacular, têm estas partes aqui que eu adoro, que é tipo, antes de colocarmos diretamente no chão, bem no chão, mas em algum lado, não vai machucar a vossa mala, nem vai estragar a vossa mala, têm imenso tamanho, dá para ter mil e uma coisas, olha, digo-vos, de malas eu não tenho nada a apontar, todas as malas que eu tenho, que já estão gastas, de facto, é porque já têm idade, espetar gastas, estão a perceber, esta mala foi uma das que eu comprei em saltos, foi nos meus anos que eu também a comprei, que estou para aí 140 euros, se não me engano, e pronto, malta, tipo, lá está, é uma mala super grande, uma mala que para o vosso dia-a-dia, para levarem tudo o que vocês precisam, é ideal, e tipo, eu uso isto bem para a faculdade, meto o computador, meto o meu caderno, meto as minhas, fica cheia, fica pesada, é um facto, porque ela é muito pesadinha, mas malta, é uma mala que é essencial na vossa vida, uma assim, bem grandona, estão a ver? Este foi o outfit do dia, ora então, ui, e pronto, malta, e vamos lá passar então ao outfit de terça-feira. Hello, hello, maltinha, boa terça-feira, e aqui estamos nós, não é verdade, por mais um outfit do dia. Sabe aqueles dias em que não vos apetece vestir, mas tem que se vestir, porque sim, é isso. Hoje estou naqueles dias bem básica, que apenas coloco uma t-shirt branca, que é o que eu tenho por dentro, coloquei aqui o meu casaco muito giro, que é, de facto, a peça-chave deste outfit, e é o que sobressai de todo neste outfit, e é o que eu gosto mesmo de ver, é aqui, então. O meu casaco de eleição, que eu comprei em fevereiro, ele é muito giro, porque tem aqui estes botões muito fofos, que eu adoro, eu venero, eu andei há muito tempo à procura de casacos assim, estão a perceber? Então comprei-o para utilizar nos meus anos. O facto de ter este bordado aqui, adoro, adoro de mesmo, gosto muito dele, a cor é fantástica, que eu adoro lilás, acho que fica super giro. E eu já há imenso tempo estava à procura de alguma coisa lilás que eu gostasse, estão a ver? Portanto, este casaco eu achei por bem que seria uma boa compra. Então em fevereiro o João decidiu oferecer-me para utilizar nos meus anos, e foi isso que aconteceu, portanto eu agora estou a utilizá-la assim, com umas calças de ganga à boca de sino, estão a ver? Coloquei também aqui a minha All Star, porque de facto é o que fica bem aqui, e mesmo assim ainda bate aqui no chão, então eu não curto muito que batam no chão, que toque a calça no chão. Mas de facto, tento ao máximo puxar um bocadinho para cima. Coloquei a minha All Star, porque a minha All Star é tipo aquele truque bem básico, que nos torna mais altas, estão a ver? Porque são plataforma. Torna-nos mais altas, mais elegantes, e ao mesmo tempo estão assim bem discretas neste tipo de calças, como vocês podem ver. Estão a ver? Estão a sentir? Ó, maravilha! E então, portanto, a pessoa vai que vai, e torna assim o seu look bem mais girly, e mais cutie, e foi isso que eu fiz hoje. T-shirt, calças de gangue, e vocês apenas colocam um truque bem básico, que é um casaco, e vistam num casaco, numa camisola assim mais trabalhada. Às vezes há pequenos truques que tornam logo os outfits diferentes, estão a perceber, e tipo, mais compostos, e assim, por aí em diante. E eu decido sempre, nestes dias assim, que não me apetece vestir nada de especial, que estou bem básica, que não me apetece, pronto, simplesmente está a chover, e... Sabem, já estamos naquela fase que eu já não me apetece vestir roupa de inverno, não me apetece vestir roupa de... de nada, apetece-me simplesmente vestir roupa de verão. Portanto, bem é o calor, que a pessoa já quer estirar a roupa que tem ali de verão, que está boa para usar. Vou levar aqui o meu casaco. Vocês tanto podem colocar por dentro, estão a ver? Meio para fora, ou então colocam mesmo para fora, que fica giro. Também gosto de ver. Acho que fica mais elegante se colocarmos apenas assim, um bocadinho, só mesmo para dar aquele ar a sua graça, e tentamos dobrar assim, para parecer que é mais natural, não é? Então, a pessoa vai que vai tentar dar aqui aqueles truques. Tentar dar-vos sempre os melhores truques que tem para dar cartufos, estão a ver? Dar cartufos, está lá, Rita. Dar-vos cartas, tipo, mágicas, que transformem os vossos outfits e que vos tornem mais confiantes e mais bonitas de si. Há um outfit muito básico, mas muito giro, porque temos a peça-chave, que é este casaco. Mas claro que, como já referi, podia ser outra coisa qualquer. Da Sory, eu tenho aqui o meu fio da Pandora, que eu gosto muito dele e utilizo sempre assim, com um... Contenho assim, acessórios mais prateados, como tenho aqui os botões, estão a ver? Há dias que eu não me importo, hoje me cortei, mas de facto há dias que eu não me importo e uso dourado, dou-se prateado, dou-se tudo o que me apetecer, misturado e não quero saber. Esta vai ser a malinha que eu vou levar. Acho que fica melhor esta do que a preta. Portanto, acho que fica super giro, dá assim um ar, assim mesmo, girly. Estão a ver? Este casaco, com esta mala, depois aqui o ténisic da plataforma, da All Star. Então pronto, ficamos muito giras. Estamos ready to go. Hoje também não coloco muitos acessórios, porque lá está. Tipo basic to basic, estão a ver? E pronto, malta, este foi o outfit de terça-feira. Vamos lá passar então ao outfit de quarta-feira. Hello, hello maltinha. Boa quarta-feira. Aqui estamos nós para mais um lookitinho da dia, aqui para vocês. Hoje tidi levar este vestido super fofo, que eu adoro, que tem estes folhos fantásticos. É tipo assim, preto, com bolinhas brancas. Eu acho super cute. Adoro este vestido. Eu já o comprei numa promoção da Zara, que tipo, ele estava a 12 euros, se eu não me engano. Foi super barato e eu achei super giro, porque tinha estes folhos, era bem feminino e é super querido. Então eu não resisti e pensei, este vestido fica super bem no meu armário. A única coisa que eu não faço que fazia, quando está mais frio, estão a perceber? É, ele tem aqui para abetuar aqui atrás um botãozinho e eu apenas coloco assim para dentro, dobro, de maneira a que não se veja e então fica assim mais larguinho aqui. Não fica tão aqui pegado ao pescoço que eu não gosto muito. Fica assim mais levezinho. E agora para a primavera é o que eu acho mais adequado, não tanto termos aqui isto assim muito para cima. Portanto, eu gosto imenso. Acho que fica super giro. Também coloquei aqui o meu cinto da Primark, malta que eu já vos falei dele inúmeras vezes. Eu comprei inclusive um número maior porque comprei um M para a cintura, mesmo para dar aqui esta dobrazinha super fofa. Ele tem este padrão assim cobra, se eu não me engano e eu gosto muito dele. E depois de este pormenor assim dourados vão buscar tipo os vossos acessórios. É aquele truque bem básico e bem fácil que vocês conseguem construir em casa e fazê-lo que é só tipo colocar o cinto para dentro e assim dá logo aquele ar que estão mais arranjadas que é um acessório que complementa na perfeição. Até é o facto de ter este rabiosco aqui então perceberam. Tipo, yeah. Levei as minhas botas da Prof que eu adoro estas botas. Estas botas foram tipo das minhas favoritas quando eu as comprei. Era tipo eu andei a namorar estas botas boi tempo. E ela tem assim estas taxas tem assim estes pormenores que eu gosto muito acho que fica super bem e eu decidi que ficaria muito bem aqui porque pronto hoje está sol e então a pessoa vai que vai vai a dar tudo. Coloquei umas colas transparentes apesar de que parece que eu não tenho nada mas tenho colas transparentes e pronto. Estamos aqui muito primavera muito fofas muito queridas e pronto malta este foi o outfit de quarta-feira de acessórios. Tenho aqui o meu brinquinho da Zula porque lá está como temos aqui esta parte do peito mais fechada eu não gosto muito de ver mas isso é pessoal sabem? Eu não gosto muito de ver aqueles assim longos aqui. Fica bem mas não neste momento eu não estou no modo portanto eu decidi apenas levar meus brincos da Zula que são super simples e então tipo fica super bem fica feminino fica assim um look assim arranjado na mesma simples mas bonitas estão a perceber? Levei apenas aqui também uma relógia da Michael course e então estamos bem que estamos hoje porque estamos bem fofinhas estamos bem queridinhas hoje esta é uma linha da pessoa que fica super cute super bem super girly e aqui estamos que estamos estão a ver? tipo só para aparecer eu acho que fica super bem fica tudo dentro dos mesmos tons dos mesmos pormenores digamos assim dourado com dourado preto com preto bem básica bem gira bem fácil de conjugar vocês podem fazer isto muito bem em casa conjugar assim outfits bem básicos sabem para agora para esta altura porque eu acho que estamos numa fase que não sabemos o que vestir pelo menos eu falo para mim eu não sei o que vestir malta eu fico tipo sempre na reticência se devo vestir aquilo porque pronto agora estamos na primavera se devo vestir aquilo porque pronto agora já não estamos no inverno pá não sei eu tipo estou numa fase muito indecisa e é aquela transição do inverno para o verão sabem é um bocado chata mas pronto trabalhamos com o que temos e este foi o outfit do dia e agora sim vamos lá passar então ao outfit de quinta-feira hello hello maltinha boa quinta-feira e nós hoje estamos muito basic to basic porque às vezes é por si estarmos basiquinhas não é? e sentirmos bem na mesma hoje tenho aqui estas jeans e esta t-shirt branca porque pronto eu já vos disse e volto a repetir que t-shirt branca nesta altura é a cena essencial porque é tão básico e é tão fácil de conjugar com tudo que é a primeira coisa que eu me lembro que vou pegar quando não sei bem como é que está o tempo portanto hoje esteve a chever de manhã boa e agora está sol portanto foi mesmo esta roupinha porque eu gostei eu gosto muito de vestir jeans com blusas com t-shirts com coisas assim bem básicas sabem? porque malta é mais o mesmo colocamos o acessório e estamos prontas para ir portanto coloquei aqui as minhas jeans da Zara que eu gosto imenso delas adoro esta cor acho que elas são mesmo super giras tem sido tipo aquela calça de eleição que eu não prescindo de todo porque sei lá faz totalmente diferença num look depois o corte delas é assim reto estão a ver e são subidas portanto eu gosto muito de calças subidas de cintura subida porque de facto ajuda-nos imenso a realçar o nosso corpo e a construir os outfits mais facilmente e ficarem mais arranjados portanto eu acho que as calças subidas faz logo aquele efeito de well done baby estão a ver? portanto eu gosto muito destas calças hoje por acaso não coloquei nenhuma sórbita podia também ter colocado um cinto mas achei por bem que hoje estou mesmo bem desportiva bem tipo bora lá e está tudo bem levei aqui as minhas calças que eu adoro já vos falei delas também muitas vezes aqui coloquei aqui estas calças que gosto mesmo muito principalmente estas ripas estão a ver? isto é uma pancada minha mas eu adoro-as coloquei também aqui as minhas os meus ténis da Uterk porque malta os ténis fazem logo aquele estilo ao vosso outfit um bom téni ou seja um bom sapato constrói logo o vosso outfit de maneira a que pareçam mais arranjadas o truque que eu fiz foi esse mesmo coloquei aqui uns bons ténis e investi no sapato digamos assim neste outfit que é a peça-chave deste outfit e portanto achei por bem que ficaria muito fixe neste outfit coloquei a minha t-shirt que vocês compram uma t-shirt em qualquer lado não é? tipo branca bem básica e coloquei também o meu casaco da Stradivarius acho que o casaco é da Stradivarius estão a ver? coloquei tipo assim e acho que dá logo aquele outfit bem descontraído bem giro bem tipo surfista estes outfits fazem-me lembrar muito o estilo surfista não sei porque tipo nós boetes contraídas boi na boa está tudo tranquilo tudo bem está sempre tudo o máximo portanto hoje eu decidi levar este outfit porque acho mesmo que fica não é aquele outfit que se calhar vamos levar para uma ocasião assim que temos que nos arranjar mas para o nosso dia-a-dia eu acho que é um bom outfit sabem? tipo também podíamos ter colocado aqui um blazer se eu quiser estar mais arranjada bastava colocar aqui um blazer e estava bem arranjada também podia colocar aqui o meu casaco de pele aquele que eu tenho que eu mostrei que é mais curtinho sabem? também podia ter colocado aqui outros casacos igualmente giros que ficavam bem ou seja tudo fica bem neste outfit é um outfit básico passas depois no casaco transformam o vosso outfit eu coloquei este malha porque não está frio nem está calor está tipo um tempo estranho portanto coloquei este casaquinho de malha que é bem prático estão a ver nós também podemos levá-lo só podia muito bem ter levado só o casaco colocava um cetien por dentro e fazia isto de blusa digamos assim de uma camisola mas de facto eu preferia levar hoje a t-shirt porque eu também já vestia este casaco muitas vezes aliás inúmeras vezes principalmente quando o comprei com blusa tipo colocava aqui o cetien ficava assim colocava aqui por dentro e estava igualmente giro e ia tipo sair assim na boa porque eu não tenho preconceitos nisso mas hoje por acaso apeteceu-me levar uma t-shirt por dentro para também colocar aqui os fios e tipo ter uma cena diferente que realça aqui nesta brancura estão a ver coloquei aqui os meus fios da Zula que são sempre umas fios de eleição que eu gosto imenso e acho que ficam muito bem aqui levei também o meu anel da Zula pronto lá está aprimorei nos acessórios levei aqui logo dois colares tipo conjunto para dar logo aquele toque assim especial levei também o relógio da Michael Kors e acho que ficou um outfit bem desportivo estão a ver bem casual uma linha escolhida para hoje eu gosto muito desta Mali e esta malta está dentro dos tons da Roe Picha não é? então portanto a pessoa vai que vai está bem desportiva bem gira bem casual mas sempre bem malta portanto vocês ficam sempre bem com qualquer coisa portanto lembrem sempre disso e pronto malta este foi o outfit de quinta-feira vamos lá passar então ao último outfit da semana que são aquele que pronto é aquele outfit que depois vocês vão descansar no vosso fim de semana e pronto o outfit de sexta-feira é sempre aquele que é uma alegria porque é o último dia da semana para quem trabalha ou para quem estuda ao fim de semana é sempre ótimo estou a perceber? exato para lá então passar ao outfit de sexta-feira hello hello maltinha boa sexta-feira como é que vocês estão? a começar já ao fim de semana aliás quando vocês estiverem a ver isto já é segunda-feira mas tudo bem é aquela dancinha tipo da sexta uhu 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 sexta-feira 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 estão-me a passar literalmente portanto malta para o outfit de sexta-feira temos aqui um outfit muito color mais ou menos né tipo a blusa é muito color tem aqui estas flores mesmo fofas que eu gosto imenso desta blusa esta blusa tipo é das minhas faves desde que eu comprei porque ela é tão gira é tão leve sabe aquela aquela camisa aquela blusa pronto aquela blusa tipo primaveril sabem eu adoro esta blusa acho muito gira acho estes pormenores assim tipo das bolinhas muito fofos as flores têm uma cor fantástica adoro a cor destas flores são mesmo super giras tem este verde portanto esta camisola esta blusa chega a ser muito versátil para vocês combinarem com milhões de coisas com milhões de outfits com milhões de cenas estão a ver portanto eu gosto muito dela acho muito gira coloquei o meu top também da Zara que eu comprei ano passado aqueles bem assim crop estão a ver bem levezinho para ficar assim algo assim mais subtil porque pronto ela também se nota aqui porque ela está meio aberta mas isso já já é feito de fabrico digamos assim eu gosto imenso dela ela de facto é ligeiramente mais comprida estão a ver mas eu acho que fica mais giro fica giro das duas formas mas como está calor hoje acho que fica super giro assim a manguinha meio que com folho bem fofo e fica assim uma manga tipo não é bem balão mas é assim uma manga mesmo giro que eu gosto imenso e acho que este este pormenor assim da manga fica mesmo fantástico e torna logo o outfit muito mais leve portanto eu adoro esta blusa na altura eu comprei na Zara para aí há dois anos e foi das coisas que eu mais gostei de comprar na Zara chamem-me parva pronto ok eu assumo mas de facto é daquelas blusas que usa-se agora usa-se amanhã usa-se daqui a 10 anos eu gosto mesmo muito desta blusa e acho que esta blusa tipo tem uma cor fantástica que permite que combine com muitas coisas porque já combinei esta blusa com inúmeros outfits e sempre ficaram bem porque esta blusa de facto destaca-se é sempre aquela peça que fica sempre bem com tudo sabem porque é leve é fofa tipo e eu utilizo muito na primavera e no verão principalmente também tenho aqui estas calças que eu gosto imenso delas que são da Zara que já as comprei no ano passado se não me engano eu gosto muito delas elas são aquelas tipos de calça que são baggy elas agora neste momento estão minimamente bem porque elas são 38 mas eu aconselho-vos a comprarem tipo um 36 elas estão bem digamos assim porque estão mais gordinhas não é? então eu sou daquelas pessoas que quando engordo vai para as pernas e para o rabo portanto fico mais inchada e na cara também está podemos fingir que não mas pronto nota-se mais nas pernas e no rabo portanto enche mais as calças e este tipo de calças fica melhor com pessoas mais rechonchudinhas estão a perceber? porque no verão eu parece que estou num saco de batatas literalmente que tipo fica tipo assim estão a ver? fica muito estranho e muito feio mas eu gosto delas agora mas no verão provavelmente não irei gostar tanto de as ver porque de facto tem esse defeito que nota-se perfeitamente que tipo parece que não temos nada nem rabo nem pernas nem nada porque ficamos dentro de um saco de batatas apesar que eu tenho umas brancas bombazinho que eu já vos mostrei aqui inclusive comprei o 36 porque eu uso o 38 comprei esta 38 mas convém sempre ser um número menos e estão perfeitas estão super bem agora estão um bocadinho apertadas porque é aquela fase de que estamos mais gordinhas mas de facto eu acho que as outras são muito melhores ficam muito melhor vestidas digamos assim mesmo nas nossas pernas mesmo aqui não faz aqui esta cena aqui tipo estão a ver o próprio fecho é aqui muito largo e incomoda-me um bocado portanto a outra não acontece isso porque como está mais como é mais estreito digamos assim como está mais justo não se nota este tipo de pormenor que nestas calças como estão assim mais largas nota-se perfeitamente e incomoda-me um bocado porque parece que eu tenho uma barriga bem gorda estão a ver tipo uma barrigazinha aqui tipo de cerveja mas não malta eu não tenho essa barriga de cerveja mas com estas calças eu ganho uma barriga de cerveja para assim contornar a situação queria muito bem ter colocado aqui uns tênis mas achei que estas botas ficavam muito melhor aqui ficam muito mais giras dão um ar assim mais de senhor estão a ver gosto imenso delas as botas são da Mango eu não vivo sem estas botas estas botas são tipo brutais eu já tenho que falar de imenso delas aqui porque por acaso são aquele tipo de botas que eu tanto uso de verão como de inverno porque são aquelas botas que vocês combinam tipo com os calções tipo uma camisa grande branca estão a ver com um cinto aqui no meio e estão prontas para arrasar que fica tipo brutal tipo só brutal mesmo por já as botas são fantásticas e depois são bicudas são dois fatores cruciais tipo que eu gosto imenso e a cor a cor nem se fala porque a cor para mim é das coisas que mais me fascinou foi tipo a cor destas botas tive mesmo para não comprar as botas mas depois pensei epá não tenho nenhuma desta cor e tipo vai me fazer falta porque pouco depois eu vou me lembrar que estas botas fariam diferença no meu armário e foi o que aconteceu comprei adorei gosto uso e abuso porque é uma cor que malta está na moda e vai continuar porque este tipo de botas desta cor nunca saem de moda pronto de acessórios tenho aqui o meu cinto da Zara que foi a minha cunhada que me deu também já avudei a dica pronto para quem não sabe para quem é novo aqui eu vou dar novamente as dicas que continuo a dar muitas das vezes posso me tornar repetitiva mas como há sempre pessoas novas olá sou a Rita prazer eu tento sempre dar assim não quero me tornar muito repetitiva mas tento sempre dar mais ou menos a mesma dica mas não me alongar muito mesmo só para as pessoas que são novas cá também terem a oportunidade de ouvir a mesma dica tipo que já se calhar já disse em outros vídeos mas que provavelmente eu acho pertinente dizer-lo se tiverem que comprar este cinto eu o visto em 38 portanto eu aconselho-vos a comprar o cinto 85 este é 80 e fica-me bem a única diferença que vocês encontram é que tipo este é mais apertado percebem para vocês estarem mais à vontade e mesmo tipo no trinque digamos assim mesmo no ponto comprem o 85 porque o 85 é muito melhor os 85 centímetros são muito melhores para vocês isto caso vistam o 38 porque eu sou 38 estão a perceber quem vestir 36 este aqui vai ser ideal mas imaginem se eu quisesse colocar este cinto mais aqui este cinto não vai caber porque este cinto fica muito é muito curto mal estão a ver tipo não há grande espaço mas claro como eu utilizo aqui na cintura eu gosto de ver e acho que é o número ideal apesar que o outro estou mais à vontade este fica ligeiramente mais apertado mas também agarra mais as calças o outro não agarra tanto portanto está perfeito o 80 é este mas se tiverem dúvidas entre 80 e 85 se vestiram o 38 optem pelo 85 porque de facto vai ficar perfeito de acessórios também tenho aqui o meu fio da Zula eu falo muito da Zula e aliás já elas já me enviaram umas coisinhas novas estão para chegar vocês vão ver que são coisas super giras que eu gostei imenso super entusiasmada para vos mostrar pois tenho aqui o meu anel da Primark que eu costumo comprar também a bijutaria na Primark só que o problema malta é que perde a cor estão a ver mas pronto para o efeito eu não utilizo muito estes assim tenho usado mesmo mais os da Zula porque são aqueles como sondaço inoxidável não ficam de todo com cor não perdem a cor não fica cor aqui no pescoço agora por exemplo estes anéis da Primark assim claro que vai ficar aqui a cor equivocada mas pronto vamos evitar isso who cares e pronto levei aqui o meu relógiozinho da Michael Kors de mala para hoje vou levar esta mala da Michael Kors que eu também já vos falei dela inúmeras vezes aqui e pronto foi este o outfit do dia gosto imenso acho que está muito giro está assim um estilo assim bem bem woman estão a ver bem estilosa vai com tudo vai com Deus estão a perceber tipo esse tipo de cenas e pronto malta chegámos ao fim de mais um inspira-te nos looks da semana espero muito que tenham gostado vocês vão estar a ver isto é um domingo portanto boa semana com muitas boas energias espero que tenham gostado dos looks da semana digam-me também nos comentários qual foi o vosso look favorito porque eu quero muito saber espero muito que tenham gostado não se esqueçam de subscrever deixar o vosso gosto que é muito importante e vemos no próximo vídeo bye